Olá amigos, amigos do canal Seracena, amigos do youtuber, estou aqui hoje para falar sobre o pau-pereira, ou seja, a casca do pau-pereira, que é uma casca com vários benefícios para a nossa saúde. Então amigos, primeiro eu vou falar sobre os nomes populares que temos do pau-pereira. Essa árvore também é conhecida como chapéu de sol, tinguaba, pau-forquilha, canuda-margoso, pau-de-pente, camarada-do-mato. Nome científico é Jesus Pirmum. É, pode ser isso, né? Jesus Pirmum. A gente nunca sabe certo a pronúncia, né? Porque vem sempre um nome bem diferente, então, mas é mais ou menos isso aí, também, tá? Jesus Pirmum. Pode ter uma pronúncia diferente, não sei. Propriedades do pau-pereira estão na casca. Do contrário que muitas plantas medicinais, as propriedades de cura desta planta não está nas folhas ou raízes, mas sim na casca de sabor amargo, que é usada para muitos remédios caseiros. Segundo os pesquisadores brasileiros, o poder da planta se deve a um alcalóide encontrado em sua casca, que se foi chamado de Parenina. Com isso, o pau-pereira pode beneficiar o tratamento de inúmeras diferentes complicações, como má digestão, tontura, prisão de ventre, falta de apetite e, o mais comumente, a malária. Por isso, os compostos têm ação febrífuga, tônica, hepatoprotetora e digestiva. Então, nós podemos fazer com o pau-pereira, nós podemos utilizar ele em forma de chá, tá? E para se fazer o chá, né? Nós devemos usar duas colheres de casquinha, tá? Para um litro d'água. Pode se colocar para ferver ou simplesmente colocar na água fria, tá? Que vai ter o mesmo efeito. Para usar o pau-pereira como um digestivo, uma sugestão é utilizar uma xícara de chá sempre antes ou após as principais refeições. Isso para problemas digestivos. Mas, no caso de outras condições mais graves de saúde, como febre, é possível tomar uma xícara de chá a cada duas horas. Mas, procure não exceder mais do que seis doses por dia. É importante sempre, antes de começar a usar, conversar com o médico para saber a dose adequada. Então, pessoal, como eu sempre falo para vocês, é sempre preciso ter cautela com o uso de chá. Não é pegar e sair tomando a balde, não, tá? Podemos fazer do pau-pereira também a tintura, né? E a tintura, eu sugiro que seja feita com aguardente, pois a vodka, eu acho a vodka, ela provoca, assim, muita secura. Então, eu não gosto de utilizar a vodka para fazer, no caso, as minhas tinturas. Eu sempre utilizo a água ardente. E como tomar, né? No caso, se for, você for fazer a tintura. A tintura são dez gotas da tintura para um copo de água, beber de área a mente, tá? E também, para se fazer a tintura, tá? É preciso colocar a casca num recipiente de vidro, de preferência um vidro escuro, né? E acrescentar água ardente. Deixar, né? Eu creio que essa tintura não deve demorar muito a ficar a casca. A casca dessa árvore é totalmente segura para o consumo humano, mas é sempre necessário consultar o seu médico se estiver tomando algum tipo de remédio, né? Pois pode ter efeitos, né? Em relação ao seu remédio que você faz uso. Então, é sempre importante você conversar com seu médico antes de tomar qualquer tipo de chá, tá? Então, amigos, para fazer esse chá, que é da casca, ó, essa casca aqui, gente, olha, não encontrei aqui na minha cidade, mas eu encontrei na cidade próxima e resolvi falar para vocês. Essa casca, dizem que ela é muito boa para quem tem problemas no fígado, fazer limpeza no fígado, engorjamento, né? Então, para fazermos o chá, é utilizar duas colheres de sopa, mas eu acho duas colheres de sopa, para você iniciar, eu acho muito forte, tá? Então, eu, no caso aqui, eu recomendaria uma colher só de sopa, tá? Da casquinha. Tô colocando aqui na colher de novo, tá, gente? Não tô querendo ficar, não, mas vai ficar. Então, eu colocaria uma colher de sopa, que são mais ou menos isso aqui, ó, uns pedacinhos de casca, não é uma colher cheia, não, tá? Colocaria aqui, um recipiente de vidro e acrescentaria, não precisa ser água fervendo, basta que a água esteja morna ou temperatura ambiente. Aí você vai acrescentar um litro de água. Você vai deixar abafado, né, por alguns minutos e depois você vai tomar esse chá. Então, amigos, vamos aguardar um pouquinho e vamos experimentar, porque eu nunca tomei esse chá, vai ser a primeira vez. Por isso que eu tô fazendo com uma colher apenas, né? Pois eu nunca tomei, então eu tô, por precaução, um litro d'água e uma colher de sopa. Depois eu vejo como é que funciona. Bom, amigos, nosso chá está pronto. Eu falei pra vocês que eu nunca tinha feito uso desse chá. Eu coloquei um pouco na água natural, né, morninha, né, um pouquinho, mas ficou praticamente bem fraquinho. Então eu resolvi colocar pra ferver por cinco minutinhos. Já ficou um chá mais forte, mas também não muito. Então o que se é recomendado são duas colheres de sopa. Eu coloquei apenas uma. Então está um amargo agradável e a tonalidade dele ficou assim bem clarinha, tá? Então eu creio que se colocarmos duas colheres de sopa vai ficar, vamos dizer assim, vai ficar o ideal. Mas pra quem nunca tomou como eu nunca tomei, eu resolvi colocar apenas uma colher de sopa da casca. E esse chá, ele é muito indicado para problemas estomacais, tá? Uma xícara antes das refeições, né? E também para problemas no fígado. Pessoas que têm problemas no fígado, febres. Para quem tem febres, não mais que seis xícaras por dia, tá? Prisão de ventre e também malária, né? E outras patologias também. Mas uma coisa que é interessante que eu vou falar pra vocês, não sei se é mito ou se é real. É que o banho de assento feito com essa casca do pau-pereira atua como se fosse um vaso construtor vaginal. Então, ou seja, atua, né? Pra quem tem problemas com, vamos colocar assim, flacidez vaginal, né? É muito bom utilizar o pau-pereira, tá? Dizem que é o pau da virgindade. As pessoas falam isso, né? Quer dizer, a mulherada fala isso, né? Que no caso não é o chá, é o banho de assento, tá gente? É o banho de assento que atua na vasoconstrução da vagina. Então, você ficando no caso, vamos dizer assim, virgem, outra vez, né? Então, não sei se é mito, né? Isso são coisas que as mulheres falam, né? Que antigamente se usava-se o banho de assento desse pau logo após o parto, né? Porque quando você tem o parto natural, tem uma vasodislatação. Então, pra que você voltasse, né? A normalidade, né? Ficar direitinho de novo, você fazia-se o banho de assento com o pau-pereira. Então, amigos, pra hoje é esse chá do pau-pereira. Que, ó, eu particularmente não tenho nada contra o amargo dele, não. Não sei se é porque eu já tô acostumada com chá. E coloquei também uma quantidade menor. Tá de boa, tá de bom tamanho. Então, amigos, pra hoje é o chá de pau-pereira e seus benefícios digestivo pra fígado. E também, vamos colocar assim, pra virgindade também, né? Pode ser. Um beijo no coração de todos. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.